Requeiro nos termos do artigo 50 a convocação do seu ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro, para que ele compareça ao plenário desta casa a fim de prestar informações sobre as declarações feitas em entrevista ao programa Censura da TV Brasil, da última segunda-feira, 9 de agosto de 2021, de que crianças com deficiências atrapalhavam os demais alunos sem a mesma condição quando colocadas na mesma sala de aula. Além de discriminatória, insensata e altamente infeliz, as falas do ministro atentam diretamente contra o direito e as garantias fundamentais que tão essenciais foram alcançadas à categoria de cláusulas pétreas para o povo brasileiro. Afora todos os aspectos de legalidade e constitucionalidade inseridas no contexto da fala do ministro, ainda mais se tratando do ministro da Educação, cuja missão principal é fomentar e desenvolver e levar a educação inclusiva a todos os brasileiros. Peço apoio dos nobres pares para que seja convocado, sem demora, o ministro de Estado da Educação para que preste informações das suas infelizes e lamentáveis colocações acerca das pessoas com deficiência em sala de aula.